É isso aí gente, já estamos de volta, né, rapidinho, daqui a pouco, depois, né, deste bloco, no próximo intervalo comercial, nós começamos a segunda entrevista da série com os candidatos a prefeito, hoje recebendo os candidatos do PSDB aqui nos nossos estúdios. Lembrando, você pode participar também da entrevista, mandando aí a sua pergunta, a sua participação, né, a sua contribuição para o assunto que vai ser destacado aqui pelos candidatos do PSDB. Então, o Gilberto já colocou na tela aí o nosso WhatsApp, anota, coloca entre os seus contatos e participa com a gente. Nós vamos falar agora de desafio de gestão, né, meu amigo Jorge está aqui de volta, muito bem-vindo de volta, amigo, sempre muito bom te receber aqui, eu sei que é uma situação muito desagradável, né, você subir essa serra, chegar nesse clima nosso. Que isso, é sempre um prazer. É sempre muito desagradável, eu sei que o Jorge fica muito triste de vir para cá, né. Bom dia, Teresópolis, bom dia, região serrana. É isso aí, amigo. Cara, a gente tem um desafio muito grande à frente, né, aproveitando um pouco dessa experiência de gestão, dessa experiência política que o Jorge tem e que traz uma região bastante complexa, como a região que ele atua, a gente tem um desafio muito grande pela frente, que é o que um prefeito, o que um gestor pode fazer, que tipo de prioridades esse novo prefeito da cidade vai ter que ter, né, elencada, vai ter que ter muito clara na sua mente para que esses desafios sejam vencidos, amigo? Bom, a meu ver, um representante público à frente de uma prefeitura, um representante municipal, deve buscar a todo instante o equilíbrio, minimizar o impacto da oposição, porque sempre haverá, né, mas ele deve buscar estar na rua, ouvir a população, ouvir as necessidades e tentando sanar os problemas de acordo com a arrecadação, fazer o equilíbrio das contas, pagar salários em dia, é fundamental para que os profissionais se sintam motivados pelo que fazem, cuidar da saúde, da educação e da infraestrutura. Dentro da medida do possível, tudo isso deverá estar harmonizado, orquestrado. Ele é um maestro de uma orquestra cujos instrumentos precisam estar sempre bem afinados. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora, um dos maiores desafios que a gente encontra hoje, e é perceptível isso, é essa lacuna que nós temos entre o que precisa ser prioridade e aquilo que é factível, que é possível, que está ali dentro das ferramentas possíveis de administração. O discurso da falta de dinheiro está generalizado. É global. É global, praticamente global. Como é que a gente vence esse tipo de desafio de gestão? Não tem dinheiro para fazer, mas tem que fazer um monte de coisa. Na verdade, quem está de fora tem esse desafio grande, né? Como fazer tanta coisa com tão pouco recurso? Bom, é óbvio que com dinheiro tudo se faz e às vezes nem se faz tudo. Se não aplicar direito, não tem jeito, né, Jô? O desafio, esse é o grande desafio da gestão, é buscar verbas, buscar recursos onde podem ser captados para investir no município. Porque, na realidade, a população, consciente do seu papel cidadão, frente a uma nova gestão, porque essa mudança foi uma mudança esperada e inesperada ao mesmo tempo, né? Que dependia de um resultado. Bom, a meu ver, o novo prefeito, aquele que vai assumir, deve, primeiro, procurar enxugar tudo que for possível sem prejudicar. Enxugar sem prejudicar. E, como o próprio nome diz, prioridade é prioridade. Ele tem que dar o jeito de sanar a prioridade. Está até positivado em lei, né, que tem algumas prioridades que não podem ser mexidas. Saúde, educação, não pode mexer, né? Vai buscar recursos no Estado, vai buscar recursos na esfera federal, tenta por meio dos seus assessores, por meio do pessoal. Uma coisa muito importante a respeito de prefeitura é que o prefeito precisa ter uma visão de que as secretarias precisam estar representadas por profissionais competentes e não por compromissos de campanha. Na realidade, as secretarias precisam atuar. As secretarias em uníssono ao prefeito, porque ele que nomeia os secretários, ele precisa escolher bem aquele que vai estar à frente de uma secretaria para representar a necessidade daquele setor. Isso é fundamental a nível de gestão. Aliás, gestão é uma coisa bastante difícil. Quando bem orquestrada, ela dá 80% certo. Vai ter problema sempre. Com certeza, o problema faz parte da vida, da gestão. Agora, você falou uma coisa interessante mesmo, né? O prefeito tem que entender que quando ele nomeia pessoas capacitadas para ocupar secretarias, ele na verdade não está fazendo um favor para a população nem está cumprindo lei. Ele está se ajudando, né? Porque imagina, você bota um cabeça de abóbora numa secretaria, porque ele acaba eleitoral, porque ele pede voto bem, ele vai te prejudicar na frente. Não vai ter jeito, ele vai fazer merda na secretaria. Não tem jeito. Tem que entender isso não como um serviço ou um favor à população, mas como um serviço próprio. Está te ajudando. Como o Jorge falou, né, Jorge? O prefeito encurta a sua vida frente a uma prefeitura quando ele nomeia mal os seus secretários. Tem que ter um secretário que pode fazer sair do cargo, tá? Tem isso, acontece muito, a gente já viu acontecer isso. E a gente tem um risco muito grande também nesse novo prefeito, né? Porque você falou, tem que ter essa interlocução, tem que ter esse diálogo com a Câmara. A Câmara não vai ter muita paciência também se o cara chegar lá e começar a fazer estripulias, e a Câmara está lá para isso, inclusive, para garantir que o próximo prefeito seja eficiente, seja, em suas prioridades, eficiente, porque senão você começar a fazer muito estadalha. A Câmara tem o dever constitucional de... Ele precisa diariamente ter uma DR com a Câmara. DR é ótimo. É verdade, porque não pode haver governo se não houver parceria. Não tem jeito. O prefeito vai estar isolado. Tem como. Ele vai estar totalmente no limbo. Essa coisa de senhor das ações não existe mais, né? Não, não existe mais. Eu sou um gestor e eu sou partidário que a gestão compartilhada é uma coisa complicada. Quando você começa a compartilhar atos da gestão, você precisa ter uma peneira muito fina, peneira de arroz, para que você possa equilibrar aquilo que as pessoas querem com aquilo que você pode pagar. Entendeu? Você não pode fabricar dinheiro. É complicado. Na realidade, o cargo é um cargo imponente, é um cargo morre dentro de um município, é um cargo de grande vulto e o prefeito precisa sair do pedestal. Ele precisa ir para a rua, ele precisa estar presente junto com os seus representantes, com as associações, as associações de moradores. Ele precisa estar a par da necessidade, da real necessidade e separar o real do ilusório. Porque existem pedidos que não são pedidos, eles querem milagres. Não são factíveis. Exatamente. Agora, amigo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse, né, inclusive com toda a tua experiência, um recado para os nossos prefeitáveis, né? O que seria de um conselho teu, né? Se bem que tem aquela história de conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente entendia, né? Mas sempre é bom a gente compartilhar a nossa experiência e eu espero que os nossos prefeitados escutem um pouco, né, da experiência do Jorge. É, eu sou de um campo neutro, eu venho de Niterói e eu posso deixar um recado. Observem o momento político, observem a situação. O povo, que eu me considero povo, eu digo nós, mudamos a nossa forma de pensar e a nossa maneira de enxergarmos política. Então, o que eu deixo como sugestão, observem o momento, observem o Brasil de hoje. O Brasil de hoje é um Brasil totalmente diferente. E, quiçá, venha a ser um país diferente após as eleições de 2018, porque nós não aguentamos mais esse massacre político sobre o qual estamos vivendo. Nós estamos sendo massacrados por aqueles que elegemos. É verdade. É o cidadão, você falou muito em cidadania aqui, e eu acredito que o voto seja o momento máximo da cidadania. Porque o cidadão tem a obrigação, hoje em dia não é, é obrigação de pesquisar o candidato que ele está votando. Porque ele está, de uma certa forma, atenção, prefeitos, O eleitor, hoje, precisa defender as gerações futuras. Ele precisa estar focado, as lentes do eleitor precisam focar as futuras gerações. Porque é muito poético dizer que país nós queremos deixar para os nossos filhos. Isso é poesia. Isso precisa ser vida real. Precisa ser prática cotidiana. Fiscalizem o prefeito. Fiscalizem as verbas. Todos. É dever de todos. Isso é um dever cidadão, é um ato de cidadania. Aonde, como diz, um programa de televisão, que eu não vou citar o nome, Onde foi parar o dinheiro que estava aqui? Cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê o dinheiro que estava aqui? Bom, o meu recado é esse. O político novo, ou o político com um mandato novo, mesmo que já em andamento, ele precisa entender que continuar sentado depende de estar em pé hoje. junto à população. É isso aí. Esse é o meu recado. Eu vou dar um recado aqui. Por gentileza. Por gentileza. Não levem para o coração. Eu vou dar um recado aqui para os meus amigos prefeitários. Pode rever a entrevista lá do Jorge. Tem dicas muito bacanas para você. Está lá no YouTube a entrevista depois, se você perder alguma coisa. Amigo, muito obrigado. Meu amigo, foi um grande prazer mais uma vez vir aqui, subir a serra, estar com você, receber essa oportunidade também de participar, mesmo que eu não seja de Teresópolis, mas eu sou do estado do Rio e nós estamos juntos. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Todo momento. E nós vamos voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, com a nossa segunda entrevista na série com os candidatos a prefeito. Recebemos daqui a pouquinho os candidatos do PSDB. Então não sai daí. O intervalo é rapidinho. Já já a gente está de volta.